Uma possível entrada no Líbano não foi descartada pelo exército israelense. Nesta terça-feira, o chefe das Forças Armadas de Israel pediu que suas tropas estejam preparadas para a possibilidade. Aviões israelenses bombardeiam as posições do movimento islamista Hezbollah há vários dias. Vocês podem ouvir os aviões daqui. Estamos atacando o dia todo, tanto para preparar o terreno para uma possível entrada, quanto para continuar atacando Hezbollah. Hoje, o Hezbollah expandiu seu alcance de fogo e, mais tarde, receberá uma resposta muito forte. Preparem-se. Israel bombardeou a região sul e leste do Líbano e, por sua vez, teve o norte do território atacado. Hoje vamos continuar, não vamos parar. Continuaremos a atacá-los e prejudicá-los em todos os lugares. O objetivo é muito claro. Devolver os moradores do norte sãos e salvos. A ofensiva militar de Israel contra Hezbollah já deixou mais de 500 mortos e mais de 90 mil deslocados no Líbano. Até a próxima. Obrigado.